Essa mudança rápida na sua vida, de todos os artistas, as produtoras, gravadoras, todo mundo olhar pra você assim, como o próximo a estourar no Brasil, assim, cara. Cara, é uma coisa, é um sonho, né? É um sonho, porque tipo assim, eu achei que eu ia viver minha vida inteira como compositor. Porque eu tentava, tentava, eu sempre tive muito medo de ser uma eterna promessa, né? Entrei em várias produtoras. Eu lembro que você tava na Audio Mix, você passou na FS. Pode soltar aí, Tchê Rui. A FS foi a primeira, né? A me chamar, eu não cheguei a entrar lá não, mas existiu esse desejo, o Soroka é um queridaço. Sou muito apaixonado por ele, um cara do bem, gente boa. E aí eu passei pra uma produtora lá também, lá da Bahia, da Penta, que é uma grande produtora de lá também. Aí depois fui chamado pra Audio Mix. Por que você ficou passeando assim? É porque não acertava nada? As pessoas colocavam você na geladeira? Porque hoje, Tchê Rui. Cara, eu acertava e nego me botava na geladeira. Acertava meu disco sozinho e me botava na geladeira. Tanto que foi uma das coisas que me teve muita dificuldade de eu ir pra work assim, né? A priori, né? Mas eu conversei com eles e tal, entendi que o meu momento é outro. Não é mais aquele momento do cara que tá tentando. Na aposta. Na aposta. Agora eu já tô já nas pessoas, as pessoas já ouvem minha música, eu já sou uma realidade, então é outro momento. Mas eu sempre tive muito receio, né? Porque eu já passei por essas produtoras e eu digo a todos os artistas, amigos meus, produtora não faz nada por você se você não tiver pra trocar. Perfeito. Se você não tiver pra trocar, a produtora vai deixar você lá na geladeira. Porque tem muita gente que pensa que, ah, vou entrar, por exemplo, na work e vou estourar. Esqueça. Vou entrar na audio mix e vou estourar. Isso tudo é mentira. Não existe isso, né? Não existe imposição mais. A internet tá aí pra poder dizer quem é quem. Antes não existia internet, né? O nego pegava o artista, metia no Faustão, metia no negócio e aí empurrava a goela abaixo no povo. Hoje não, meu amigo. Tem internet aí se você não tiver bem no Spotify, se você não tiver bem no YouTube. Se você não tiver bem tocando nas malas de carro, nas resenhas, você não é nada não. Não adianta você ir pra TV. Você vai na TV cantar uma música e no outro dia você tá esquecido. Verdade, é verdade. O que foi a entrada na work show? Porque você falou que todo mundo queria você, todas as gravadoras, todos os escritórios. Por que a work show? Cara, assim, eu consegui conquistar o público do Norte e Nordeste. Muito forte. E depois eu percebi que a minha música tava entrando, tava entrando cá, descendo, né? E eu precisava ter um, precisava ter alguém que dissesse assim, ó, tá comigo. Entendeu? Alguém que tivesse um respaldo, que fosse um guarda-chuva pra mim, né? Porque assim, eu poderia a priori ficar só, fazer show pra caramba. Mas eu não penso só na questão da grana, né? É óbvio que a grana é importante. E eu acho que a work show, com o poder que ela tem, ela vai me fazer, acho que duplicar, triplicar isso. Que eu ganharia, né? Vão triplicar. Mas assim, antes de mais nada, eu acho que a work show vai me ajudar na carreira, né? Olha o que a work show fez na estratégia, né? Olha o que a work show fez na vida da Marília, fez na vida da Mari Maraíza. Inclusive, eu falei com a Mayara ontem, ela falou, rapaz, e o Toninho tá comigo, né? Toninho. Dá um beijo pro Dad, aí o papaizão. Ô, já falando do Toninho, ô Toninho, eu quero você aqui, cara. Toninho é a maior agenda do país. Tem aqui pra conversa. E aí o papai foi lá e falou, agora você tá debaixo do meu braço e, assim, eu acho que a work show vai me nacionalizar mais ainda, né? Acho que vai conseguir me levar do Iapoque ao Chuí aí, então eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.